Fala galera, tudo bem? Tô vindo filmar aqui pra vocês O Gabriel tá dirigindo, mas ele tá dirigindo Uma situação muito tensa Porque ele acordou muito estranho hoje Não, mostra eu Gabriel! Eu tô parecendo um chimpanzé Babuíno que caiu da árvore de cara Uma comédia Beleza Eu tô tudo inchado, gente Vocês tão vendo a situação? Olha isso aqui, olha minha mão, eu tô tudo pipocado Tudo estranho A mão dele tá toda inchada E sabe o que é o pior? Eu acho que vou ter que tomar uma injeção na bunda É Estamos indo pro hospital agora Porque ele precisa passar por uma consulta E ver o que a gente faz, né? Eu tentei passar pomada Da remédio, mas nada resolve Ele tá muito inchado Muito? Muito é pouco Olha isso aqui Gabriel, olha isso Seu olho tá inchado Tá vermelho, eu tiro o óculos Olha isso Eles falaram que Talvez eu tenha que tomar injeção Mas eu tenho medo de injeção Eu vou segurar a sua mão, tá bom? Se der Porque sua mão também tá inchada, né? Olha isso Tá quente Deixa eu ver a outra Outra tá normal Só essa, né? Essa tá normal, sabe por quê? Mas, Bruna Em caso da aliança Mas eles vão me dar a gente vai falar a bunda Eles vão ver minha bunda peluta Tá tudo bem, tá tudo bem Espero que isso aí Bom, a gente tá no posto agora, gente Esperando É feriado hoje Em Londrina Então Tá tudo muito montado É, eles falaram que tá vazio Isso aqui é vazio, gente Isso é vazio? Tá deslutado Pois é Meu Deus do céu, eu morri Mas já que o remédio que eu dei não funcionou Dei alegre pra ele Ele segue assim Parece que inchou mais O jeito é esperar, né? Se você for tomar a injeção na bunda Eu filmo, tá bom? Amor, se eu morrer Você pode ficar com o meu computador Meu videogame A televisão E minhas contas Eu não quero suas contas Pode Então eu vou morrer? Você acredita que eu vou morrer? Não Então você não vai morrer Vai sanar, tá bom? Tá bom Tá bom? Vai ficar tudo bem Daqui a pouco você volta ao normal Tá bom? Ai, gente Que caçada Gente, o Gabriel tá com muito medo da injeção Cuidado Então eu tô esperando com ele Ele tá com medo de doer Não vai doer, não Vai doer só um pouquinho Mas vai passar Tá bom? Tá bom? Vai ficar bom É, gente O Gabriel agora tá passando por consulta E finalmente ele vai ser medicado Coitado Nunca tive isso, não é? E aí, o que ela te medicou? O que ela passou? Ah, ela mandou eu tomar fernegã Ai, não sei o que alérgico Eu passei fernegã fumado em você, né? Na sua mão aqui Mas não adiantou Mas eu tenho que tomar na bunda isso aqui E dá fome Então vamos Não, vambora Não, eu vou dirigir depois o carro Já que você vai ficar com isso Ah não, eu prefiro ficar assim Não Não quero morrer Vamos, não vai morrer não Para Vamos Vamos, coragem Não Gente, tá bom E aí, como que foi tomar a injeçãozinha no bumbum? Eu sei que ela era a minha bunda peluda Foi uma mulher ainda que aplicou, viu gente? Uma enfermeira Ah, nossa senhora Grande coisa Coitada Tem que virar a visão dela Agora Um momento importante Porque ela falou que dentro de 10 minutos você vai apagar Ela não falou 10 minutos Falou Falou não Falou, a médica falou 10 minutos da Sony, ó Chave Mentira, não Dá Ah não Dá Mas eu quero Dá Deixa você filmar até ele capotar Agora a gente vai contar quanto tempo vai levar até ele capotar, gente Vai ficar calma O cara só agora O cara só agora 11h20 11h20 Se pensar que a gente tá desde 6 horas da manhã É Vamos ver, o salário tem muito rápido e não é feito O Gabriel segue bem inchado, como vocês viram, né? Beijolinha Né, beijudinho E agora Isso é bullying, tá, gente? Isso é bullying Vamos ver Agora vamos deixar ele descansar e ver quanto tempo vai Pra sumir isso dele Só pra vivermos a viagem diferente do que o Gabriel falou Tem barulho, né? Ha Tem barulho Eu sou mal com o motorista Estamos na casa da minha mãe Agora viemos tomar café Enquanto ele tá acordado E eu acho, sinceramente, que você já tá melhorando hoje Diminuiu a encheça da boca Diminuiu, né? Tô sentindo que diminuiu Agora são... Agora é meio dia Deixa eu ver o da mão Ó, tá tudo melhor já Eu acho que tá um pouquinho melhor, sim Também é um monte de remédio que eu não me deram Não é? Já nem assustou a vovó A vovó nem achou que você tava aparecendo Ah, é que eu sofri naturalmente Ela nem viu, né? Ah, 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 ah Engraçadinha Bom, agora coma Que depois você vai deitar Tá bom Gente, o Gabriel foi pro meu quarto deitar Eu acho que ele vai capotar Por conta da injeção Que era duas coisas, né? Pernegar e uma outra coisa que eu esqueci o nome Mas bem forte pra alergia Asma Enfim Eu acho que a hora que ele vai dormir Vai no antigo quarto Gabriel Não tá dormindo, não? Não Tá quase, né? Acho que sim Ó, a vermelhidão tá passando já Tá melhorando Aham Tô ficando menos feio Não é bobo Agora é a hora de você descansar Você não tá feio? Você tá inchado Não Tá de feio Não tem nada a ver Vou deixar ele descansar Deitar um pouquinho aqui com ele Então vamos esperar O remédio agir, né? Tem que melhorar E agora Não pode, né? A Elô tá aqui com a coberta dela É uma blusa de Elôzinha Ela roubou a blusa de Elôiza Passou uma galerinha aqui Veio o Ed, meu amigo Veio o James, amigo do Gabriel Mas agora a gente já tá no fim do rolê A gente tá comendo Vou comer uma carninha Quem vai pular na piscina? Eu! Não vai não Vai ficar doente É brincadeira É brincadeira É brincadeira Eu sei cura essas crianças Não, 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 não 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 Ele vai ficar vermelho Com o pimentão Eu sou pimentão Sarô, né Não joga a criança não, Elôiza Essa babá É o que eu fui falar, né Achei que todo mundo ia falar não Então, né Olha A hora que vem o Jotinha tá pulando E esses dois não se desgrudam mais, né É Esses dois aí não desgrudam não, hein É Eles estavam só fazendo a batalha de rima até agora E eu tô comendo carne Da Casa de Carnes Londrina, obviamente Patrocinado Melhor açougue da cidade Se você é de Londrina, conhece Melhor açougue do Paraná? É isso aí Mônimo Únimo que você vê é o boi vivo e morto Boi vivo? É Seu pai? Nos meus esforços Não, Gabriel, é você Ela falou Verdade Gado 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 Agora a pergunta, Jotinha Você também é gado? Eu não Você, você é, é sim Tá aqui até agora Tá aqui até agora Eu não sou gado Gado, rei do gado E você é o rei do chifre É pai, tá bom Eu traio, não Eu traio, não Então explica isso aqui, ó Explica essa foto aqui Não, mostra Não? Essa foto aqui, ó De você de conchinha Com minhas anelas Deixa eu ver Deixa eu ver Cadê? 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 Olha lá Meu Deus, o céu De conchinha Alguém me explica isso, Jotinha Fala que é você Fala que é você Fala que é você Mas Lelô ainda gosta de mim É isso que importa Gente, vocês estão vendo, né? O caos que virou aqui Mesmo debaixo de chuva Nosso churrasco tá divertido Porque as crianças são Quem alega o meu dia Minhas crianças aqui na minha casa Meu público aí na casa de vocês Mas todos vocês Deixa eu ver aqui muito feliz Que bom, Gabriel Sarô Todos estamos felizes Que o pimentão parou de inchar Gabriel não é mais um baiacu Um babuí no branco Alguém É a família branca E agora pra finalizar o vídeo Eu quero uma rima de cada um Vai Vai, vai, vai É Você começa 3, 2, 3, 2, 1, vai Agora eu vou mandando uma rima pra ele Você não sabe rima nada Você parece fiobo 3, 2, 3, 2, 1, vai Se eu pareceu a bomba Agora eu vou te falar você é um gato Cabou Uuuuuh Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Não, não, não Acabou, acabou, acabou Tá bom Acabou, acabou, acabou Acabou Tchau, pessoal Tchau, pessoal Tchau, pessoal Obrigado.